Olá, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos no programa de hoje pra você. A boa colheita do trigo na região centro-oeste. Este ano, o município de Cristalina bateu recorde de produtividade. E o plantio da soja, que avança por todo o país. Apesar do alto custo dos insumos, agricultores de Goiás e Distrito Federal têm boas expectativas de lucro pra próxima safra. Pecuaristas se mobilizam e querem saber por que o valor da carne não foi repassado para o consumidor, já que a rouba do boi despencou. E ainda uma reportagem especial sobre a produção de mel. A habilidade e a dedicação de três irmãs que decidiram apostar na atividade que aprenderam com o pai. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso Agro de hoje. Olha, a colheita de trigo no Brasil está na reta final. A cultura que é mais tradicional no sul do país tem avançado aqui na região centro-oeste também. Uma fazenda em cristalina bateu recorde de produtividade. Colheu 160 sacas por hectare. Quatro vezes mais que a média no estado. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. Em Goiás, o aumento na produção de trigo foi de 40%. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostram que o estado saiu de 92 mil toneladas colhidas no ano passado para 129 mil em 2021. É que a área plantada dobrou de tamanho, chegando a 55 mil hectares. No ano de 2020, o Brasil colheu em torno de 6,2 milhões de toneladas, que dá um pouco mais do que 50% da nossa demanda interna. Esse ano, o Brasil cresceu muito em produção de trigo. Tivemos um crescimento de 30% na nossa produção, atingindo 8,2 milhões de toneladas, reduzindo um pouco a nossa dependência das importações. O que é muito bom, já que o trigo é um produto de sua importância para a cesta básica do brasileiro. Em Cristalina, um produtor bateu recorde mais uma vez. Colheu 160 sacas por hectare. A média no estado é de 39 sacas. Enriquece o país, é uma fonte de alimento indispensável para o cidadão brasileiro, para o mundo inteiro. E, assim, conseguir essas produtividades, eu acho que é devido a muito trabalho, muita dedicação. Você está no dia a dia da cultura e a percepção do que ela precisa, do que ela necessita, você faz o possível para que ela demonstre todo o potencial produtivo. A colheita no estado foi concluída em setembro. Apesar dos números serem maiores do que os do ano passado, a expectativa era ainda melhor. Mas as condições climáticas comprometeram algumas plantações. Jatai, por exemplo, sofreu com a geada. A seca também prejudicou. 200 mil toneladas podem ter sido perdidas em Minas Gerais e Goiás por causa do clima. No Brasil, os dados da colheita ainda não fecharam. A região sul, que detém 90% da área plantada do país, só termina em novembro. Mas as estimativas já mostram que a safra do trigo em 2021 deve ser melhor do que a do ano passado. Com certeza nós vamos ter uma produção de trigo no país maior que a do ano passado. Uma produção que pode, sim, chegar próximo de 8 milhões de toneladas e ser em um aumento significativo. No ano passado, nós tivemos em torno de 6. Mas essa produção ainda não está confirmada porque falta o Rio Grande do Sul colher. O Rio Grande do Sul vai ter talvez o maior volume de participação nesse total. Mesmo com uma estimativa de 8 milhões de toneladas na produção do trigo, essa quantidade não é suficiente para atender o mercado nacional. O Brasil consome aproximadamente 12 milhões de toneladas de trigo. O país é o 23º produtor mundial e depende das exportações para suprir a demanda. Essa inversão passa, obrigatoriamente, pelo crescimento da produção de trigo aqui na região centro-oeste. Até mesmo alguma produção na região nordeste. Hoje a gente tem trigo na Bahia, a gente tem trigo no Ceará. Então, esse crescimento nessa região mais centro-norte, digamos assim, do país é fundamental para a gente reverter essa situação onde o Brasil deixa de ser um importador, passa a atender toda a sua demanda interna e quem sabe até mesmo exportar trigo. Os especialistas acreditam que nos próximos anos isso pode mudar e a gente precise cada vez menos do trigo que vem de fora. A gente vem de um crescimento muito significativo de São Paulo para cima no mapa, vamos dizer, Minas, Goiás, Bahia. E estamos experimentando trigo em áreas como Maranhão, Piauí, no Espírito Santo. E isso vai trazer, ao longo dos próximos anos, um crescimento muito grande e não tenho dúvida que a ausuficiência do país passa pela produção no Brasil central. Testes estão sendo feitos com cultivares que atendam o mercado e sejam mais tolerantes à seca. Já tem materiais disponíveis, materiais muito interessantes. Nós temos variedades que têm uma qualidade industrial na panificação principalmente e são superiores à maioria dos trigos argentinos e comparados talvez com alguns canadenses que são considerados melhores do mundo em panificação. Olha, nós estamos em pleno plantio da safra de soja. O alto custo dos insumos tem sido um problema para os produtores. Apesar disso, a expectativa é de que a soja continue valorizada e que a chuva seja suficiente para uma boa produtividade das lavouras no Planalto Central. É o que mostra a repórter Larissa Batista. A propriedade rural do Claudio Malinski é uma das mais tradicionais quando o assunto é produção de soja no Distrito Federal. No início, toda a terra era usada para a criação de gado, mas há mais de 80 anos, esses hectares alinham a produtividade com um cultivo consciente. O milho colhido em setembro já abriu espaço para a plantação de soja nesse sistema de plantio direto. A ideia é utilizar a palhada da safra passada com os nutrientes. Junto com a chuva prevista para o Planalto Central, a expectativa é de boa colheita, mais de 3 mil quilos por hectare. A nossa expectativa é muito boa, porque o clima, como nós vamos passar pelo fenômeno Laninha, já estamos passando, ele indica que aqui no centro-oeste as chuvas vão ser bem regulares. Então isso já nos anima bastante. E a prova é que esse ano as chuvas começaram praticamente um mês antes em relação ao ano passado. Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, atualmente o DF tem cerca de 80 mil hectares de soja plantados, o que gera uma média de 3.700 quilos por hectare. Ainda segundo a Associação, 90% de toda a soja produzida na capital é destinada à exportação para países da Europa e China. Por trás de toda essa produção, existe um mercado que gera em torno de 8 mil empregos diretos e indiretos. Com a live China, em 2021, a produção de soja total seja de 157,3 milhões de toneladas. Para 2022, essa produção deve ser mais de 141 milhões de toneladas. Mas nem tudo é positivo quando falamos na produção de soja do DF. Alguns produtores vão encontrar dificuldade na hora de comprar, por exemplo, fertilizantes e matérias-primas que garantem a produção. Nós ainda, usando a cooperativa e a compra em conjunto, conseguimos comprar os insumos com preços bastante favoráveis. No entanto, para quem deixou comprar os insumos agora, nesse mês, no mês de outubro, novembro, vai ter um problema de preços altíssimos e, ao mesmo tempo, com falta de matéria-prima, principalmente fertilizantes. E essa soja ainda vai se transformar em farinha, óleo e até leite vegetal. A colheita deve começar a ser feita entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Até lá é torcer para que todas as condições se mantenham como agora. E, claro, com um bom preço. Alguns contratos já foram feitos, né? Mas, conforme a bolsa de Chicago, e normalmente em torno de 30 dólares a saca de 60 quilos. É mais ou menos esse o preço de referência. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Depende da oferta e procura, depende de como é que está a descarga nos países que adquiriram o produto e depende de como é que está o carregamento também no país de origem, que é o Brasil. Então, nós esperamos vender essa soja a 150 reais a tonelada, que vai dar mais ou menos 30 dólares, que é o valor de referência usado pelos produtores rurais. Só para você ter uma ideia, em Goiás, 4 milhões de hectares devem ser destinados ao cultivo de soja nesta nova safra, segundo o IBGE. A expectativa de produção é superior a 14,25 milhões de toneladas. A cultura tem avançado na região norte do estado, tanto que uma fazenda em Campo Norte foi escolhida para sediar a abertura oficial da soja este ano. O evento reuniu várias entidades ligadas ao setor produtivo, como a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, a FAEG, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a APRO Soja, e a Secretaria de Agricultura. Produtores rurais, profissionais do setor agropecuário e também a comunidade da região acompanharam a programação que teve a benção das sementes de soja e o ato simbólico dos tratores e plantadeiras fazendo os trabalhos de semeadura na lavoura. A região norte representa 5% da produção goiana de soja e vem crescendo a cada safra. Em termos econômicos, a região já movimenta em torno de 1,2 bilhão de reais por ano. Olha, a abertura oficial foi há uma semana, mas o plantio da soja já está bem adiantado, viu? Em Goiás tem produtor que já terminou de plantar, inclusive. Em todo o país, a área plantada atingiu 40%. Quem vai falar sobre isso é o Gabriel Buosi. Esse índice de 40% no plantio da soja no país é o segundo mais alto para esta época do ano, ficando atrás apenas da safra 2018-2019. O valor representa ainda um avanço de 6,2 milhões de hectares sobre a semana anterior, quando 22% da área estava semeada. Em um comparativo, o que hoje representa mais de 40% de plantio, há um ano não passava de 23%. Os resultados são reflexo da boa umidade do solo, já que produtores aproveitaram o início adiantado do período de chuvas para acelerar as plantadeiras. Este ano aqui na região de Rio Verde, as chuvas vieram mais cedo, o que ocasionou um rápido plantio. A gente iniciou no dia 2 de outubro, fim do ano já, no dia 12, bem ao contrário do ano anterior, que a gente iniciou no dia 25 e foi terminar no dia 10 de novembro. Com o plantio encerrado, agora a gente tem que ficar atento quanto a pragas e doenças. As expectativas nossas são boas, sabendo que a gente precisa de chuva para que o andamento seja da melhor forma possível. Com isso, a gente espera colher, iniciar a colheta, 20 dias de antecedência ao ano anterior, que seria muito bom para o plantio do milho safrinha. Já o milho verão 2021-2022 ultrapassou os 53% de plantio no centro-sul do Brasil. Gabriel Buozzi para o AgroRecord. Agradecer o Gabriel Buozzi, que está sempre indo para as lavouras, trazendo para a gente informações importantes e é um apaixonado pelas matérias do AgroRecord. Todos os nossos repórteres, tanto aqui em Goiás, o pessoal do Distrito Federal também, sempre indo para as lavouras. A gente sabe a importância que tem o agro, então é muito importante trazer sempre informações frescas para você que gosta de ver como está o agronegócio, acompanhar, porque o agronegócio está dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, sempre. E agora é o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Atenção para oportunidades de trabalho. O Senar Goiás, a maior escola da terra, está com o processo seletivo aberto para preenchimento de sete vagas imediatas e 230 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 2.495 a R$ 8.523. A Rafaela Fraga é gerente de RH do Senar Goiás e veio contar essa novidade para a gente, trazer mais detalhes. Seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando para você o seguinte, quais são as áreas para a contratação imediata e a carga horária de trabalho? Sim, obrigada. Bem, o Senar Goiás está com o processo seletivo aberto para a contratação imediata para cargos de nível médio e de nível superior. Nós temos desde áreas voltadas para a área administrativa, área contábil, a área voltada também para tecnologia e ciências agrárias. Hoje, a carga horária de todos esses cargos, ela está envolvida em 40 horas semanais, então são todos da mesma maneira. Certo, e para cadastro de reserva, quais são elas? E a gente quer saber também se tem um prazo médio para as pessoas serem chamadas. Claro. Bem, a gente também está com uma série, são 230 vagas para cadastro de reserva, divididos também em cargos de nível superior para níveis de analistas e especialistas, tanto para a área de qualidade, área também de comunicação, área de marketing e área de eventos. Temos também para a área voltada hoje para especialista jurídico e também especialista de qualidade. Essas inscrições, elas vão até quando e como é que vai ser a realização dessas provas? Bem, hoje nós iniciamos o nosso processo seletivo com inscrições abertas dia 21 do 10 e ela se encerra na próxima quarta-feira, no dia 3 do 11. Lembrando, pessoal, que as nossas vagas, a nossa inscrição, ela é 100% gratuita. Então, isso é algo que é importante de ser dito, é uma grande oportunidade para o mercado, né? E para a apresentação dessas vagas. Com certeza, chama bastante atenção tanta gente procurando trabalho e com ótimos salários, né? Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Muito simples, hoje a gente tem na tela de vocês, vocês já conseguem visualizar, nós temos aí pelo próprio site do Sistema FAEG, que é Sistema FAEG, barra SENAR, barra Trabalhe Conosco e também pelo QR Code apontando o seu celular, já te direciona para a tela. Pode tirar uma foto do vídeo e também pode apontar aí para o QR Code. É importante as pessoas correrem, né? Porque a gente vê que são 7 vagas imediatas, só tem mais 230 de cadastro reserva, mas tanta gente procurando trabalho e especialmente na área do agronegócio, que está precisando tanto, né, Rafael? Com certeza, é uma grande oportunidade, o SENAR que tem um excelente pacote de benefícios, uma instituição de renome com um posicionamento de mercado muito importante e tem aí só o que acrescentar, então venham conosco, venham fazer parte desse time fantástico de trabalho. Tá certo, muito obrigada pelas informações e seja sempre bem-vindo aqui no AgroRecord. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro SENAR Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir, novembro, tem mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. A gente traz todos os detalhes de como vai ser essa campanha. E ainda, entidades ligadas à pecuária de corte cobram uma explicação sobre o motivo da queda na cotação da rouba do boi, que não foi repassada em preço da carne. A gente volta já já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Olha, pecuaristas e lideranças da cadeia produtiva de carne bovina participaram de um encontro na sede da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a SGPA. Eles cobram medidas para que a queda no preço da rouba do boi seja repassada para o consumidor, que continua pagando caro pela carne bovina. Quem vai mostrar é a Patrícia Piaça. A carne vermelha virou raridade no prato do brasileiro. Em Goiás, um dos maiores produtores de gado do país, com cerca de 23 milhões de cabeças, essa realidade não é diferente. Pastos cheios não significam fartura no prato. Na linguagem popular, carne vermelha está valendo ouro. Está muito difícil, né? Porque o salário mantém o mesmo valor e os preços estão cada vez piores, né? Silvio é presidente do Sindiaçougue. Ele conta que a disparada no valor da carne ocorre desde 2019, antes da pandemia, quando a China aumentou a importação do produto do Brasil. Goiás teve um aumento de 2,5% de 2020 para 2021 nas exportações. Mas há quase 50 dias, o país não exporta carne para a China, seu principal comprador. A causa foi o surgimento de dois casos de vaca louca em Minas Gerais e no Mato Grosso. Com mais carne em território nacional, o preço do produto deveria cair. Mas muita gente ainda não notou a diferença. Apesar do cliente reclamar, o presidente do Sindiaçougue afirma que houve, sim, redução no preço da carne vermelha. Alguns cortes, por exemplo, olha só como contra filé, antes eram vendidos a R$ 45,00. A Alcatra aqui também, que baixou para R$ 39,90. Uma redução de cerca de 12%. O problema é que ainda está longe do esperado pelo consumidor. É muito difícil comprar o quilo. Eu compro, como estou comprando agora, de pouquinho em pouquinho, assim, dura dois dias, três dias e só. Existe uma redução. Essa redução que é anunciada na rouba do boi, ela não chegou para nós ainda na totalidade. E também tem a questão de que nós trabalhávamos numa perspectiva de alta, com nossas margens de lucro muito achatadas. Nós estamos sendo impactados também pelo aumento da energia, a embalagem que subiu muito, gasolina. Então existe uma série de fatores que nós precisamos adequar os nossos custos para que a gente possa chegar a uma redução de preço. O embargo da China sacudiu o setor pecuarista. O produtor de gado viu o preço da rouba despencar de R$ 315,00 para R$ 240,00. Na última semana, eles decidiram se reunir para debater o assunto. O encontro foi na sede da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a SGPA. Os pecuaristas alegam que não são os vilões dessa história e que também estão sofrendo com prejuízos que podem chegar a R$ 2.000,00 por animal. Nós estamos sendo mal remunerados para o produtor rural e isso aí não está sendo repassado para a população. Então você observa que a queda que teve na gôndola foi muito pequena e para o produtor rural foi muito grande a queda. Então nós estamos assumindo aí um prejuízo monstruoso, pessoas grandes, boiadas gordas, preparadas para abate, tendo dificuldade. E isso aí vem acarretar um prejuízo muito grande para nós, tanto no preço como a dificuldade de colocar o boi. O presidente da SGPA acredita que o monopólio de grandes frigoríficos pode estar por trás do preço alto da carne vermelha. Essa questão vem sendo demonstrada por décadas, desse monopólio dos grandes frigoríficos. E o produtor rural está no meio desse caminho, o consumidor está no final. E nós estamos mostrando isso, tentando mostrar isso para o produtor, que o consumidor está sofrendo, mas a culpa não é do produtor rural. A reunião contou também com a presença do Procon Goiânia, que afirmou que este ano já fiscalizou alguns açougues e que vai focar agora na fiscalização de frigoríficos para apurar se existem irregularidades e entender por que o preço da carne continua nas alturas. A punição em caso de irregularidades pode ser salgada, assim como anda o preço da carne. Percebendo que existe alguma infração ao Código de Defesa do Consumidor, o Procon pode aplicar multa que varia de 700 a 10 milhões de reais. Esse valor depende se o estabelecimento é reincidente ou não, do porte da empresa também e da gravidade do que foi praticado por ela. E nós fomos em busca de uma resposta, né? Procuramos o Sindicarne, que é o sindicato que representa os frigoríficos, mas eles não quiseram se manifestar. E a gente segue agora com o nosso AgroRecord, lembrando, você que começa nesta segunda-feira mais uma etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Está aqui comigo o Superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social, José Ricardo Caixeta. Muito obrigada por ter vindo, assunto muito sério, a gente acompanhando aí toda essa reviravolta, no preço da carne, os pecuaristas ali reunidos, preocupados. É importantíssimo a gente falar de saúde animal agora, né? É verdade. Bem-vindo. Muito obrigado. E no próximo dia primeiro, nós já começamos a segunda etapa de vacinação, 2021. É importante que todo pecuarista vacine o seu rebanho, todos os bovinos e bubalinos até 24 meses deverão ser vacinados nessa etapa. Serão quase 12 milhões de cabeças. E também, para aqueles municípios obrigatórios, para raiva bovina, também deverão ser vacinados os animais até 12 meses. O que muda agora, esse ano, a gente falar aí de febre aftosa, falar da saúde animal, atravessando esse problema aí no mercado, no preço da carne? A roupa do boi despencou, não chegou para o consumidor e a gente vê os problemas aparecendo. Tivemos casos de vaca louca, casos atípicos, mas tivemos. O que mais que tem para o pecuarista, para o produtor se preocupar e ficar atento, não passar aperto? Nós temos enfrentado uma grande elevação nos custos de produção. Os pecuaristas, apesar da alta do preço da rouba recente, os custos subiram até proporcionalmente acima do preço da rouba. Ou seja, a situação não está tão favorável para o pecuarista também. Nós devemos continuar monitorando sanitariamente nosso rebanho. Haja visto esse caso atípico, causou um problema tão sério economicamente para todo o Brasil. É bom que se diga, os casos atípicos não trazem risco, tanto para o rebanho, também para o consumidor. E a afitosa, a gente continua monitorando, vacinando o nosso rebanho, para que Goiás continue sendo livre de afitosa com vacinação. E dentro de um curto espaço, a gente também pleitear aí, sermos livres sem vacinação. Certo. E muda alguma coisa esse ano em relação às outras campanhas, outros anos, não? Não. A nossa vacinação, ela segue o protocolo que vem sendo feito há alguns anos. Não tem nenhuma diferença. É bom que também se diga para o produtor a obrigatoriedade de fazer a declaração do seu rebanho junto à agrodefesa. Aqueles rebanhos acima de 75 cabeças deverão ser feitos, essa declaração, somente online, via CIDAGO, que é o sistema da agrodefesa. Aqueles rebanhos menores de 75 cabeças, também o produtor pode buscar as unidades locais da agrodefesa no seu município. Agora eu quero aproveitar a presença do senhor aqui. Muitos pecuaristas assistem a gente, têm essa preocupação com a saúde animal. Mas o que eu tenho visto, além agora do pessoal do gado de corte, que a gente acabou de acompanhar, tem o pessoal do leite também. Muitas pessoas estão se desfazendo dos seus rebanhos preocupados. Aí tem o preço da carne, tem o preço do leite. Qual é a visão do senhor a respeito aí de quem é pecuarista, de quem está aí há tantos anos na atividade? Carne bovina, leite, e agora parece que o mercado está muito estremecido, né? Nós estamos passando por um processo pós-pandemia, já podemos falar que pós-pandemia, onde existe um movimento mundial de inflação, de alta nos custos, de alta no preço das commodities. E o leite é impactado porque, principalmente, os grãos causam um grande impacto no custo de produção. E os produtores goianos, principalmente, que usam de média para alta tecnologia, têm sofrido muito com essas altas no custo. Muitos deles trabalhando até com margem negativa. É uma grande preocupação. O consumidor ainda não consegue assimilar essa alta nos custos, não tem como repassar totalmente essa alta. Os pecuaristas têm absorvido essa alta nos custos. Isso nos preocupa muito e a gente espera que, muito em breve, com a retomada do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico do Brasil, o ganho de renda do cidadão, ele possa, aos poucos, ir assimilando essa alta nos preços também. Nossa expectativa e nossa torcida, né? Agora, só para a gente fechar, lembrar o pessoal aí que quem não fizer a declaração, quem não ficar atento aí à vacinação, tem que fazer tudo bonitinho porque tem multa, né? Exatamente. Então, o pecuarista tem até o dia 7 de dezembro para entregar a sua declaração. É o último prazo. A partir daí, já tem uma multa. Mas os nossos pecuaristas já estão acostumados e já sabem da sua obrigação, cumprem. E nós, do governo de Goiás, também estamos aqui para dar todo o apoio aos nossos produtores. Tá certo. Muito obrigada pela participação. É importantíssimo lembrar, não perder as datas, viu, gente? Tem um site, o pessoal pode ir lá, pegar mais informações, um telefone para ligar, tudo online, como é que fica? Nós temos o site da Agrodefesa e também temos o nosso site da CEAPA, Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. Tá certo. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Olha, gente, uma iniciativa para incentivar o reflorestamento no campo e na cidade. A Prefeitura de Anápolis está distribuindo mudas de árvores frutíferas e de espécies do cerrado para produtores rurais e moradores das áreas urbanas. O Erivaldo foi um dos primeiros a solicitar as mudas do cerrado brasileiro. Ele sabe da importância de preservar o nosso bioma na região central do Brasil. Olha, é muito importante porque nós sabemos que hoje o cerrado praticamente está devastado, né? Então é uma maneira de estar recuperando esse tipo de plantas, de vegetação, na nossa cidade, no município de Anápolis. O Erivaldo não é privilegiado, não. Ele se cadastrou para ganhar mudas nativas do cerrado, por meio de um projeto da Prefeitura de Anápolis, para incentivar o plantio de árvores no campo e na cidade. O cerrado possui espécies típicas como o ipê, arueira, jacarandá e o pequi, que produz o fruto que é muito consumido na região. E os goianos gostam de pequi, viu? Mas a constante exploração, principalmente para a fabricação de carvão vegetal usado nas indústrias, destruiu grande parte do cerrado. E para amenizar os impactos do desmatamento, a Secretaria de Meio Ambiente de Anápolis mantém um projeto de doação de mudas nativas do cerrado. E todo o processo de solicitação é feito pela internet. Se você não domina bem a internet, não fique assustado, não. Fazer o cadastro e a solicitação não tem segredo. Primeiro é preciso se cadastrar no portaldocidadão.anapolis.go.gov.br. Se a gente pensa em digital, a gente pensa em agilizar, em desburocratizar, em trazer toda essa transparência que o cidadão precisa. Então, por isso ele precisa fazer um cadastro no portal do cidadão para ter acesso à plataforma Anápolis Digital e lá dentro inúmeros serviços vão poder ser solicitados. Depois disso, é esperar a aprovação da equipe da Secretaria de Meio Ambiente e ir no viveiro municipal buscar as mudas de plantas nativas do cerrado brasileiro. Gente, olha a quantidade de mudas. Essas aqui, por exemplo, são todas de jacarandá. Além disso, tem outras espécies, por exemplo, como que está aqui ao lado do Tiago. Qual espécie que é essa, Tiago? Esse aqui é o nosso mogno, é uma madeira de lei muito boa para utilizar na recomposição também de áreas degradadas. Tem cedro também, que é madeira de lei, né? Temos todas as espécies de IP, IP branco, IP rosa, IP amarelo. Temos também o angico. Temos várias espécies, num total de 25 espécies que serão doadas nativas dos cerrados e frutíferas. Contando com amora, acerola, pitanga. Todas essas estão aí dentro das 50 mil mudas que o município irá doar para a sociedade de Anápolis. Para as propriedades rurais serão disponibilizadas sem mudas, para que os produtores rurais possam estar fazendo a recomposição de suas propriedades. Mas existe também a possibilidade daquele produtor que tem a sua nascente degradada ou a beirada de um córrego, que a gente chama de APP, esse sim pode pegar até 200 mudas de árvores nativas para que possa fazer essa recuperação ambiental da área. Olha, gente, que coisa impressionante, né? Que iniciativa bacana. Então, você que mora em Anápolis, seja na cidade ou no campo, entre no portal docidadão.anapolis.gov.br e depois de fazer o seu cadastro, é só ir buscar as mudas no viveiro municipal. Que coisa boa, né? Vontade, assim, de ter um lugar para encher mesmo de mudas. É tão bom a gente saber que pode fazer a nossa parte, né? As árvores, as plantas trazem um clima bom para a nossa vida, mas também ajudam aí na preservação do meio ambiente, né? E agora eu tenho um recado para você, para quem é produtor rural e acorda cedo todo dia para trabalhar duro e fortalecer o nosso agro. A gente sabe que para gerar uma boa safra, a terra precisa de força, precisa do sol, da água e de um bom produtor rural. Por isso, você pode contar com a Caixa para apoiar o seu agronegócio a fim de prosperar e fazer o Brasil crescer junto. Para você que quer investir na produção agrícola ou pecuária, escolha o Crédito Custeio Caixa. Se você quer modernizar sua fazenda ou comprar equipamentos, contrate o Crédito Investimento Caixa. Mas se você quer melhorar a qualidade dos seus grãos e armazená-los da melhor forma, escolha o Crédito Comercialização Caixa. E a Caixa também oferece crédito para o pequeno agricultor por meio do Pronaf. Então, se você trabalha com agricultura familiar, esse recado também é para você. Solução para o seu agronegócio é o que não falta, um portfólio completo com ótimas condições. Então você já sabe, se precisar de crédito rural, conte com a Caixa. Um banco que, além de parceiro, também é especialista em oferecer o melhor crédito para o seu objetivo. Procure um gerente ou saiba mais pelo site www.caixa.gov.br. Crédito Rural. A força do agro agora é Caixa. E agora é hora da gente falar de oportunidade. Vamos conferir os cursos oferecidos pelo Senar. São cursos gratuitos para você melhorar aí o seu currículo, né? Essa semana tem curso em Cromine, Agricultura de Precisão, Monitor de Colheita. Dos dias 8 e 9 de novembro. Mais informações no Sindicato Rural de Cromínia. Também tem curso para você da região da Vila Propício, artesanato de tecido. Do dia 3 até o dia 6 de novembro. Mais informações aí no Sindicato Rural de Vila Propício. Mas se você quer aumentar os seus conhecimentos e está na região de Lusiânia, tem curso de construções e reformas de instalações elétricas, hidráulicas e em alvenaria. Do dia 9 até o dia 12 de novembro. Mais informações no Sindicato Rural de Lusiânia. E outros cursos no sistemafaeg.com.br barra senar. Aproveite, aumente seus conhecimentos e conquiste uma vaga de trabalho no agronegócio para você. Ou uma vaga melhor ainda, né? Olha, a seguir um especialista vai explicar para a gente por que os pintinhos sofrem de um problema que os criadores chamam de tristeza. E ainda uma reportagem especial sobre a produção de mel, a habilidade e a dedicação de três irmãs que decidiram apostar na atividade e aprenderam com o pai. A gente volta já. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Agora a gente dá uma olhada no mercado, né? Vê como é que está essa semana. As nossas cotações aí, começando pelo boi. Preço médio semanal, arroba vista, assunto muito comentado nos últimos dias. Em Formosa, bateu R$ 248,75. Em Iporá, R$ 240. A variação da semana em Goiás é negativa em menos 2,29%. Vamos dar uma olhada agora na soja. Preço médio semanal, saca de 60 quilos. São João da Aliança em R$ 154,33. Montevidil, R$ 160,87. A variação da semana em Goiás é negativa em menos 0,79%. E o milho, hein? Está curioso para saber como é que está o mercado do milho? Preço médio semanal, a saca de 60 quilos, você sabe. Acreúna, R$ 79,25. Cristalina, R$ 76,87. Aqui a variação da semana é positiva em Goiás em 1,09%. Tem que ficar de olho no mercado, viu? Para a conta fechar aí no campo, né? Me conta aqui, você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou gestão na sua propriedade? Mande aqui para a gente um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Vai tirar as suas dúvidas no nosso quadro Agro Responde. Gente, a dona Dirce Muniz, ela mora na Vila Romana, aqui em Goiânia, e pediu ajuda para combater uma doença que vem atacando os pintinhos da criação dela. Olha só essas imagens que ela mandou para a gente. A dona Dirce diz que os pintinhos são vacinados na segunda semana de vida e, mesmo assim, eles ficam com essa aparência de tristeza, caem as asas e acabam morrendo. Também contou para a gente que eles nascem com o papo cheio de ar e não conseguem comer. Olha, dona Dirce, quem traz uma orientação para a senhora é a Danusa Lemos, que é a instrutora do curso de avicultura do Senar. Vamos ver. Entendendo a dúvida da dona Dirce, essa doença, ela é chamada de coquicidiose. O que causa essa doença, geralmente, é a alimentação contaminada ou o local onde eles estão, está um pouco frio. Como eu pude observar, no piso onde esses pintinhos estão, eles estão sem palha, eles estão em muito contato com as fezes. Então, ou seja, é preciso colocar uma palha no chão, uma casca de arroz ou uma serragem grossa para sugar toda a umidade dessas fezes e dar um conforto melhor para esses pintinhos. E como ele está em contato direto com o chão, eles vão alimentando dessas fezes aí também, dessa alimentação, às vezes, que pode contaminar devido ao contato com as fezes e causa essa coquicidiose. Para curar isso aí, um antibiótico é muito bom para estar curando essa coquicidiose, tá bom? Mas as coisas que devem ser observadas é a alimentação tem que estar de boa qualidade e o local onde eles estão tem que estar bem seco, longe de umidade de friagem. Olha, dona Dirce, obrigada pela dúvida que a senhora mandou para a gente. A gente espera ter ajudado, né? E você também pode mandar a sua dúvida aqui para a gente. Não se esqueça de mandar o seu nome, o lugar onde fica a sua propriedade e também de fazer um vídeo para a gente ou uma foto com clareza, que é para facilitar o especialista, né? Para ele responder aí a sua dúvida. Lembrando que é importante que você faça a imagem com o celular deitado e mande para a gente aqui para o nosso Agro Responde. Gente, um aposentado ficou surpreso com o tamanho da batata doce que ele colheu. A batata nasceu no canteiro do jardim. Dá uma olhada nessa reportagem. Com 25 centímetros de comprimento e pesando mais de 2,2 quilos gramas, essa provavelmente é a maior batata doce que você já viu. Quem plantou esse batatão foi o Nelson, que chegou a se assustar quando estava colhendo a raiz. Aí eu comecei a mexer na terra, mexendo para cá, mexendo para lá. Aí começou, é como se fosse um filme, né? Daqueles filmes de terror, o negócio brotando debaixo da terra. Aí eu fui tirando, tirando, aí que eu vi que é o tamanho da batata. Aí eu falei, que coisa linda, rapaz. A batata doce foi plantada na área da frente da casa do aposentado. O casal já colheu muita coisa boa desses vasos e floreiras, mas nada se compara à batata gigante. O Nelson contou que quando plantou a batata doce aqui nesse pequeno canteiro, era uma batata comum, que ele tinha comprado na feira. Mas ela gostou tanto do lugar, que a rama foi crescendo, crescendo, até tomar conta da parreira de uva. O mesmo cozido e uma parte frita, muito saborosa. Ela é amarelinha, bem consistente por dentro. Este engenheiro agrônomo, que convidamos para nos ajudar a desvendar esse mistério, concorda que a preparação do solo fez muita diferença. Mas para colher uma batata doce tão grande assim, o segredo é ter paciência. Quando eu planto essa batata doce e eu espero um tempo muito maior, ali chegando a quase um ano, a tendência é que essa batata doce vai acumulando mais reserva, vai acumulando mais amido, mais açúcar, e aí o tamanho dessa batata doce aumenta. Gente, eu não sei vocês aí de casa, mas ultimamente eu tenho visto tanta coisa relacionada à batata e eu sou apaixonada por batata doce. Essa aqui é uma grande curiosidade, porque é um batatão. E também agora, recentemente, eu acho que tem um ano e pouquinho, dois, eu descobri outras variedades de batata doce. Essa aqui é a mais comum, da casca rosada, e ela é meio amareladinha, meio desbranquiçada por dentro. Mas agora também tem a batata doce laranja, a batata doce branca e a batata doce roxa, ou batata doce beterraba, que é muito interessante. Se tiver como, procura aí na sua região para ver se você encontra. Cada uma com uma textura diferente e um adocicado diferente também. O agro encanta mesmo, né? Fala aí, encanta? Eu tenho uma matéria especial para te mostrar agora. Três irmãs estão apostando na produção de mel. Elas estão colocando em prática os ensinamentos que receberam do pai. Um trabalho que exige muita habilidade, esforço, dedicação e amor pela natureza. Acompanhe comigo nessa reportagem. Qual é a melhor receita que você conhece à base de mel? Para essas três irmãs, a melhor receita é trabalho e muita disposição. Com toda a doçura que tem o mel, se engana que produzir mel é um trabalho fácil. É um serviço, na verdade, bem pesado. E tem homem aqui para ajudar? Não, tem o pai que ensinou atividade para as filhas, mas elas mesmas contaram para a gente quando a gente chegou. Nosso pai sempre fez que a gente se virasse. E é isso que elas fazem. São 180 colmeias aqui no meio do mato. Não tem jeito, tem que ser aqui mata fechada até para produzir o mel de qualidade. Mas é um trabalho bem árduo, viu? Muito quente essas roupas aqui. É para a proteção delas. A gente já chegou encontrando aqui um monte de abelhas do lado de fora. E aí uma das irmãs já vai cuidando ali com a fumaça. Por que da fumaça? Qual que é o processo, Muriane? Diferente do que as pessoas pensam, A fumaça não é para tontear as abelhas, para deixar as onzas. Quando nós tacamos a fumaça, o instinto das abelhas é pensarem que vem fogo. Assim elas se alimentam para preparar para ir embora da colmeia. E aí como elas comem o mel, o abdômen fica mais cheio. Elas não conseguem ferroar tão fácil, ficam mais lentas. Então facilita o nosso trabalho para a colheita. E como a gente sabe que toda produção de alimentos, especialmente, tem um time que as pessoas não podem perder. Por que elas estavam ali do lado de fora quando a gente chegou? Porque já está na hora de colher, né? Isso, elas costumam ficar do lado de fora por falta de espaço para elas produzirem o mel, porque a colmeia já está bem cheia, ou pela questão do calor também. Elas vão para fora para refrescar. Do tempo que vocês colocam aqui a colmeia, quanto tempo você tem que esperar para elas produzirem, encherem, para valer a pena você tirar e fazer todo esse processo? A época de colheita de mel é de agosto, setembro e um pouquinho de outubro. Mas quando nós tiramos o mel e devolvemos as melgueiras no pico da florada, dá cinco, seis dias, elas já entrem aqui tudo de novo, nós já podemos colher novamente. Não pode passar de hora? Não. Não há dúvida que além de lucrativa, a produção também encanta, seja pela textura e cores, ou seja pela forma que as abelhas trabalham. Ó, vou pegar aqui, ó, para mostrar para vocês o quanto é bonito. Vou até virar aqui para o sol, para a gente ver, ó. Algumas aqui estão trabalhando ainda, terminando de fechar. Está vendo que tem um espaço aqui no cantinho? É um dos processos de fabricação mais lindos que a gente tem de alimentos no campo. Essa é a indústria delas, ó. Comandado por três meninas, né? Na verdade. São três moças. É uma herança maravilhosa que elas receberam do pai. A herança de aprender a lidar com isso, de aprender a cuidar do meio ambiente. A gente vê que tem um carinho muito especial aqui com essas abelhas também. O jeito, o manejo. Vou botar lá de volta. Por aqui, a responsabilidade com o meio ambiente é prioridade. A preservação das abelhas é coisa séria. E é preciso ter um cuidado todo especial com o jeito de colher o mel, para que não aconteça nenhuma emergência. Mas e aí, a abelha não ferrou, não tem perigo? Tem perigo sim, né meninas? Tem. Mesmo com a roupa tem perigo. Mas a gente vai te deixar um espacinho, sem querer, aqui no zíper. Já começou muito a gente a cair correndo. Mas, tá tranquilo agora. E aí, agora tira esse favo, né? Vai tirando de um por um, sai aí, mano. E a gente vai levar esse? Vamos levar esse aqui. Vamos levar esse aqui. Ó, esse mel aqui, tá vendo que ele é mais avermelhado? Posso levar lá? As flores desse mel avermelhado, é a sucupira e... E na mesma colmeia. Ó, esse aqui, ó. Estava na mesma colmeia, só que ele é mais avermelhado. As meninas estão contando que é de sucupira. Yangico. Sucupira e yangico. Dependendo da cor do pólen, né? Do néctar que elas tiram, ó. É que traz uma cor diferente. E é muito cheiroso. Televisão não passa cheiro, né? Que pena. Ó, esse aqui vai com a gente. E vou te contar, viu? Essas bichinhas são corretas. Esse aqui deve pesar... Quantos quilos pesa isso aqui? Essa tá maneira, mas geralmente uns 15 quilos. Essa tá leve, mas geralmente é uns 15 quilos. A gente vai levar pra mostrar como é que extrai o mel daqui. Vem ver. Desde muito pequenas, Natani, Tauane e Moriane aprenderam com o pai que o trabalho na roça, apesar de puxado, poderia ser também doce e lucrativo. Juntas, elas produzem por ano quase 10 toneladas de mel. Já tem dois anos que meu pai passou pra gente. Antes meu pai era sócio com o irmão dele. E aí logo eles desassociaram também e meu pai resolveu passar pra gente. Mas a gente acompanha meu pai desde... Acompanha desde sempre. Desde crianças. Não tem como vir até aqui e não contar a história. Por que essa história do mel com vocês? Por que que é tão forte? Não é doce só na questão de um pai criando três filhas, mas é doce também na questão comercial. Ele quis ensinar isso pra vocês. Sim, ele sempre quis que a gente trabalhasse com o mel mesmo. É uma paixão dele que passou essa paixão pra gente. E realmente a gente quer mexer com essa apicultura, trabalhar com isso mesmo, ser a nossa fonte de renda. É porque é uma coisa que a gente ama fazer, né? Acima de tudo. Qual é a visão de mundo que vocês têm? Então, tem toda uma questão ambiental que a gente olha também. O carinho com a natureza. Aqui a gente tem um projeto de plantação de árvores junto com meu pai também, que ele iniciou. E a gente continua. Então, assim, é a paixão pelo que faz, né? Trabalhar com o que ama. Qual que é a expectativa de vocês comercialmente falando daqui em diante? Então, estamos planejando aumentar as nossas comércias. Hoje a gente está com 180. Pro ano que vem, no mínimo, umas 250. E só crescendo cada vez mais, se Deus quiser. Além de produzir mel, as três irmãs também são consumidoras. E aprenderam muito sobre os benefícios de produtos feitos por abelhas. A própolis verde é feita a partir da resina do alecrim do campo, que é uma planta que geralmente é encontrada em Minas Gerais. Ela gosta de solos rochosos, geralmente próxima a áreas de mineração. E essa planta, quando ela está de broto, ela solta uma resina, que é para a sua própria defesa contra parasitas. E essas resinas abelhas também coletam para poder selar a colmeia, proteger da chuva, do vento e para se limparem também. E para o ser humano, é um antibiótico muito bom. Já tem estudos que comprovam que a própolis verde, ela ajuda no tratamento da Covid. Tem estudos também que comprovam que combate o câncer, principalmente o câncer de mama. E cada vez mais as pessoas têm feito uso desse medicamento. É um alimento bem poderoso, é um alimento que é um medicamento. Gente, eu sou encantada e apaixonada nessas meninas. São três irmãs que são uma gracinha. Que as meninas trabalhadoras, educadas, esforçadas. É um peso danado isso aí, faz um calor danado. E o tempo inteiro a abelha em volta e o respeito que elas têm pelo meio ambiente também. E ainda me ofereceram lá um bolo de banana com castanhas, mel. E esse shot aqui, ó, aqui ó, show de bola. Limão, mel, própolis. Uma delícia. E açafrão junto, tá a carinha da bichinha? Não tava bom, viu? Eu gosto de coisinhas azedas, tava uma delícia. Espero que você tenha gostado dessa reportagem. A gente se encontra no próximo AgroRecord. Beijo grande. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.